O que é exatamente, qual é o objetivo da Telefônica Luca? Bom, a Luca é uma unidade da Telefônica Global. Hoje no evento eu estava explicando um pouco da estrutura da Telefônica. A Telefônica é uma empresa espanhola, uma das maiores empresas de telecomunicações e a gente tem operações locais em 20 países. No Brasil se chama Vivo. O que é a Telefônica Luca? Bom, a Luca é a unidade da Telefônica Global com a missão de desenvolver aplicações e soluções de Big Data. Hoje a gente tem um portfólio que vai end-to-end de governança dos dados, da estratégia do projeto de Big Data, da infraestrutura Big Data, plataformas como serviço, até soluções que a gente desenvolve em cima dos dados que a gente coleta, tendo milhões e milhões de clientes aqui no Brasil e em outros países. Também a gente tem uma área de consultoria que ajuda nossos clientes com o desenvolvimento de algoritmos, de machine learning, de inteligência artificial, etc. E também, por final, a gente tem uma área de mobile advertising, o que a gente chama aqui no Brasil Vivo Ads, que tem um portfólio de formatos de mídia para o celular, para abordar os clientes. E por trás de toda essa mídia tem o Big Data. E a Luca tem a missão de desenvolver todos esses serviços. Exatamente. Quando se fala nisso, a gente sabe, por exemplo, a telefônica... Como é que os clientes chegam à telefônica Luca para comprar um serviço de Big Data? Porque a marca telefônica Vivo é muito voltada para a telefonia celular, para a telefonia, para a banda larga, para a TV. Como é que uma empresa chega até vocês para pedir um serviço de Big Data? É só falar com o seu gerente de contas da Vivo Empresas. Na verdade, a Luca, como eu falei, é da telefônica global. Nós somos uma unidade de negócios que desenvolve soluções, mas essas soluções vão para o mercado através da Vivo, da Movistar, em outros países ou dois na Europa. É só falar com o seu gerente de contas da Vivo e vai poder saber todos os detalhes das soluções da Luca. Seja possível ter Big Data como serviço? Isso já existe. De fato, a Vivo Ads é um Big Data como serviço. E eu falo muito isso para amigos e familiares e colegas. Big Data por trás do Facebook é um Big Data como serviço. É muito acessível. O próprio Google é Big Data como serviço. Você procura alguma coisa e o Google pesquisa trilhões de sites. Vivo Ads não é indiferente. É uma maneira muito simples para uma empresa de qualquer porte abordar, impactar os consumidores que têm o perfil que o nosso cliente deseja. Isso é Big Data. A Telefônica Luca compete com o Google e o Facebook? Lógico, lógico. Especialmente na área de Vivo Ads, porque essas também são grandes plataformas de mobile advertising. Agora também a gente tem o que chama Programmatic Advertising, que são esses anúncios que aparecem em vários formatos e vários sites. Por trás disso tem uma tecnologia que a gente tem e esses grandes concorrentes também têm. Mas sim, a gente enfrenta eles nesse espaço. Como é enfrentar essas empresas que são, digamos, que é uma situação diferente da Telefônica, que é ser uma entrante no mercado onde essas empresas estão mais consolidadas? Bom, no caso de Vivo Ads, de novo, uma coisa interessante é que a gente tem uma audiência maior que o Facebook no Brasil. A gente tem 75 milhões de clientes mobile. E o que Ibope mostra é que a audiência toda do Brasil para o Facebook é em torno de 50 milhões. E a novela do Globo é uma audiência ainda menor. Ou seja, a gente tem a maior plataforma para alcançar o consumidor brasileiro através do mobile. Esse mercado, qual é o futuro? Como é que se enxerga o futuro desse mercado de Big Data? Eu acho que a gente está num momento de convergência. O Big Data é importante, sim, mas em termos de tecnologia é uma coisa consolidada. Mas o que está fazendo Big Data mais relevante hoje é a convergência de inteligência artificial e IoT. Porque IoT vai aumentar exponencialmente o volume de dados gerados de novas fontes da indústria, da agricultura, junto com as informações que a gente já coleta, da telefonia, de e-commerce, de transações financeiras, etc. O volume vai aumentar exponencialmente. E isso vai ficar cada vez mais acessível para o empresário de menor porte e os startups. Porque junto com a possibilidade de gerar e coletar grandes volumes de dados com sensores de IoT, etc., vem serviços de algoritmos como serviços, serviços de plataforma como serviço que baixam o custo de entrada para o startup e para o empresário de pequena coisa. A lei de proteção de dados pessoais, ela altera esse mercado? Ela cria impacto nesse mercado? Eu acho que a proteção de dados, primeiro, é um papel super importante para quem coleta grandes volumes de dados sensíveis. E a privacidade é super importante. Para mim, são as regras do jogo. É importante que o jogo tenha regras. E eu não vejo isso como um impedimento de forma alguma para o desenvolvimento de serviços importantes que agregam valor para os consumidores e que trazem inovação e desenvolvimento da economia brasileira. Pelo contrário, eu acho simplesmente jogos necessários para que o consumidor seja protegido e que as soluções sejam benéficas para a sociedade.